E aí, a gente costuma falar que futebol é um jogo de contato. Vamos ver o time do Corinthians com o Romarinho, boa bola do Emerson. A chance vai sair do gol do Guerreiro! Gol! Guerreiro! Gol do Corinthians! Boa criação coletiva do Corinthians na base do toque de bola. Boa arrancada do Romarinho. O Emerson tenta a primeira, foi travado. Aí sobrou para o Guerreiro na entrada da pequena área. Bola praticamente parada. Só pedindo para ele bater firme. Ele bate de pé direito, bola para o fundo do gol. Guerreiro, camisa 9, abre o placar o time do Corinthians no estádio do Morumbi. Ficou fácil para o Guerreiro. Vamos chegando à marca dos 30 minutos. O Corinthians abre o placar. O gol fora não vale como critério de desempate. Se precisar, tem prorrogação e pênalti. Vem aí o time do São Paulo. A primeira tentativa do Aluísio! Gol! Aluísio, gol do São Paulo! A primeira dele recebeu, ajeitou, soltou a perna direita. Palha de Cássio. Palha de Cássio, gol do São Paulo! O chute foi forte, mas ele rebateu mal. Ele não deu força suficiente para jogar para escanteio. Toma meio adiantado, a bola cai dentro do gol. Aluísio, camisa 19. Começa o segundo. No primeiro tempo, o Aluísio empatou no comecinho do segundo. Lá vai o time do São Paulo. Renato Augusto, golaço! Gol! Renato Augusto, gol do Corinthians! E um golaço. A bola lançada, ele dominou. Quando ele dominou, ele já viu que o Rogério estava fora. E deu um tapa na bola e encobriu o Rogério. O domínio com... Olhou e bateu. Rola para o fundo do gol! Renato Augusto, camisa 8! Quando ele dominou, ele já estava olhando. Já viu a movimentação do Rogério, que estava fora do gol. Não sei se corretamente, se era para o gol.